E aí você pessoal seja todos bem-vindo aqui ao canal Fute Fifa estamos aí pessoal FIFA 22 aí já no finalzinho aí faltando exatamente 13 dias para chegar aí do FIFA 23 hoje dia 14 do 9 então vamos aí fazer mais uma melhoria 85 mais vezes 10 para finalizar que a caixa aqui do site máximo então tá bem próximo aí falta 6 DM só lembrando tem 10 e 9 dias aí para fazer e a gente vamos acabar é já finalizando aqui fazemos melhoria 85 mais vezes 10 para fazer ali a cartinha do meio-campista esquerda né então vamos lá a gente vai mandar aqui na melhoria 10 melhoria 85 mais vezes 10 no gol a gente vai mandar um install seleção da temporada aí goleiro alemão tá tá ele divise vamos mandar o sol seco cachorro raro da república tcheca vou mandar aqui o Thiago Silva cachorro raro brasileiro estou mandando aqui também Martinez cachorro raro aí da Argentina vamos mandar o lateral esquerda Gunter cachorro raro da Alemanha estou mandando aqui também meio-campista parejo cachorro raro espanhol vou mandar aqui também o carril cartinha é multantes heróis do fute australiana jogando aí o jogador né meio-campista da Premier fofana cartinha seleção da temporada jogador da costa do marfim joga na Liga 1 aí é o pise cachorro raro português aí joga lá também na liga de Portugal o Lucaco cachorro raro aí da Bélgica jogando atualmente agora na Série Atim né é vamos mandar a gente falar também o campus cachorro raro da Argentina joga aí na La Liga Santander então é isso classificação ali que pede 87 pede aí um jogador TOTW né seleção da semana ou da temporada a gente tá mandando aqui da temporada tanto fofa na como o install é da temporada né mandamos as caixinhas de ouvir mais alto e depois algumas de ouvir mais baixa aí e deu aí pede só 30 de entrosamento né gente não tá bem tranquilo então vamos enviar aí e ver se a gente recupera aqui é mais o que a gente mandou aí né então está feito aí melhoria é 85 mais vezes 10 né vamos ver se de repente a gente imita em alguma coisa aí legal né vamos ver então está feito e assim a gente vai farmar lembrando que ele você pode fazer quantas vezes você quiser até o dia tem mais acho que nove dias né para você fazer bastante de mim aí então vamos lá abrir o pacote 10 jogadores raro 85 aí mais vezes 10 então vem aí quem vem veio seleção do ano né veio Jorginho 97 de overall tá bem que não eu não tenho né tá bem que eu não tenho Jorginho aqui tá bom né um velho ao alto aí o cartinha Tote aí né cartinha Tote vamos ver que mais ele traz dele veio saia na grupo é que o Bremen o at Simsterra todibo no que ele é que o Jorge Alba Thiago Silva de novo e o Morales aí vem então já dá pra gente aproveitar aqui e já ir adiantando o DME depois a gente volta aí gente tamo junto obrigado deixa o like aí se inscreve aí nos ajuda aqui a crescer o canal Fute Fifa tamo juntos